Olá, boa noite. 17% dos cearenses já caíram em golpes na internet. Pesquisa revela que jovens de 26 a 29 anos são as principais vítimas. Segurança nas eleições, Ministérios da Defesa e da Justiça vão atuar no Ceará nesse primeiro turno. Ceará tem quase 600 mil eleitores com mais de 70 anos. E ainda os detalhes do último debate com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza antes do primeiro turno. O CE2 está no ar. 17% dos cearenses perderam dinheiro no último ano por conta de crimes cibernéticos. É o que aponta uma pesquisa do Data Senado. E os jovens são as principais vítimas. Com ferramentas cada vez mais sofisticadas, os criminosos utilizam a internet a todo momento para fazer vítimas. utilizando ligações, mensagens ou e-mails. A mãe de Cristiana foi vítima duas vezes. Ela recebeu ligações de um suposto funcionário do banco pedindo a atualização dos dados. Ao desligar, ela tinha perdido cerca de 30 mil reais. Quando ela viu que tinha caído no golpe, ela correu para o banco. E o banco conseguiu reaver o dinheiro e ela não perdeu esse dinheiro. E da outra vez também. Da primeira vez ela conseguiu reaver o dinheiro. Mas para o Jonathan não teve jeito. Ele ficou no prejuízo. Ele recebeu um SNS contendo informações semelhantes à do banco, solicitando dados pessoais, inclusive a senha. Depois de uns 10 minutinhos depois, foi realizada uma transferência TED de 2 mil reais da minha conta para uma conta em São Paulo. Mesmo com a grande frequência das tentativas de golpes, o Ceará é o estado em que menos pessoas foram vítimas. De acordo com uma pesquisa feita pelo Data Senado, 17% dos entrevistados cearenses relataram ter perdido dinheiro nos últimos 12 meses por conta de crimes cibernéticos. Enquanto isso, no Brasil, a média é de 24%. O levantamento também mostrou que a maior incidência dos golpes foi entre as pessoas que têm de 16 a 29 anos. Já o grupo dos que têm mais de 60 anos representam 16% das vítimas. Para este pedagogo, a educação tecnológica pode fazer a diferença para a proteção desse público. Mas afinal, o que é PIX? A letra P é de pagamento, então é um pagamento instantâneo. E é perigoso? Não, porque só você tem condições de realizar esse pagamento pelo aplicativo do banco. Então, quando você compreende, você deixa de ter medo e passa a ter cuidado. A principal dica para se proteger é desconfiar sempre. Entrar em contato diretamente com o banco para saber se aquela solicitação é verídica ou não. Nome completo, e-mail, CPF, coisas que identifiquem você, geralmente. E tendo um quesinho de urgência no querer daquela informação, você já pode desconfiar. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão contra uma candidata vereadora de Canindé e três colaboradores de campanhas políticas no município. A candidata é suspeita de oferecer dinheiro, medicamentos e kits de higiene em troca de voto. Foram apreendidos cerca de 76 mil reais em dinheiro, uma máquina de contar cédulas, cópias de documentos de identidade e um caderno com o nome de eleitores e os supostos valores que seriam repassados. A gente tentou contato com a defesa da candidata, mas até o momento não houve resposta. Uma das áreas de check-in do Aeroporto Internacional de Fortaleza foi isolada depois de uma confusão. A Fraport, a administradora do aeroporto, disse que um homem sofreu um aparente surto psicótico. A polícia disse que o suspeito é cearense e atua como policial civil no Rio Grande do Norte. Testemunhas contaram que ele entrou no aeroporto armado e foi até a área do check-in doméstico exigindo um voo. O policial foi contido e levado à delegacia. Primeira pausa no CE2. Daqui a pouco, ministérios da Defesa e da Justiça vão atuar no Ceará para garantir a segurança nas eleições. Em Brasília, um centro de operações vai monitorar as ocorrências. O CE2 volta já. CE2 de volta. Vamos ver como foi o dia dos candidatos a prefeito de Fortaleza. Na manhã de hoje, o candidato do União Brasil, Capitão Wagner, cumpriu a agenda de campanha no bairro Aldeota. Ao lado da candidata à vice-prefeita de apoiadores, ele gravou propaganda para as redes sociais e participou de entrega de material no cruzamento das avenidas Santos Dumont com o desembargador Moreira. Sobre a mobilidade urbana, ele prometeu ampliar o passe livre e analisar a criação de faixas exclusivas para motos. A gente, desde 2016, defende o passe livre estudantil de domingo a domingo. Nós defendemos também que as pessoas de baixa renda tenham acesso ao passe livre. A gente entende também que a motocicleta é um veículo extremamente importante, que precisa ter faixas exclusivas, como existe em todas as grandes cidades do Brasil, como referência tem a cidade de São Paulo. Capitão Wagner falou ainda sobre propostas para a juventude de Fortaleza. Em um futuro mandato, para os próximos quatro anos, o candidato disse que pretende criar equipamentos públicos que qualifiquem os jovens para o mercado de trabalho, com foco no primeiro emprego. O que a juventude mais busca nesse momento é uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, os cuquinhas e as areninhas da inovação serão instrumentos que a gente vai utilizar justamente para capacitar esses jovens para inseri-los no mercado de trabalho. Hoje, o mercado tecnológico exige mão de obra qualificada e essa mão de obra não está disponível na cidade de Fortaleza. A partir da capacitação, eles vão ter condição plena de entrar no mercado de trabalho recebendo salários que são bem acima da média salarial que se paga aqui em Fortaleza. José Sarto, que é candidato à reeleição pelo PDT, fez caminhada no bairro Vicente Pinzon. Ele esteve acompanhado do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e de outras autoridades políticas do partido. Sarto cumprimentou eleitores e falou sobre as propostas para o transporte coletivo. Prometeu aumentar a frota e garantir mais segurança nas paradas de ônibus. Climatizar toda a frota até o final do ano, ampliá-la em 10% e fazer de acordo com o novo plano de estudos de destino, rota, mais 25 rotas aqui em Fortaleza e ampliar a parada segura para mais 500 paradas seguras. Sarto também falou sobre as propostas para a causa animal aqui em Fortaleza. Numa possível segunda gestão, ele pretende ampliar a infraestrutura da Clínica Jacó. Já em relação aos vetimóveis, a proposta é duplicar a quantidade, passando de duas para quatro unidades. A gente duplicou a capacidade da Clínica Jacó, ampliando os consultórios, as salas de cirurgia, e agora a nossa proposta é torná-lo um hospital, com internação durante o período da noite. Além disso, a gente vai cuidar das nove unidades básicas de atenção veterinária que temos na Prefeitura, requalificá-las também para dar uma maior assistência aos nossos pets e também duplicar o número de vetimóveis que nós temos aqui hoje. São dois, vamos fazer mais dois, portanto serão quatro. Durante a manhã, Eduardo Girão, do Partido Novo, realizou coletiva de imprensa no bairro Aldeota. Acompanhado da vice na chapa e de lideranças do partido, apresentou os aliados que devem compor a equipe responsável pela segurança pública do município, caso seja eleito. Entre as propostas apresentadas, está o reforço de efetivo e também de equipamentos da Guarda Municipal de Fortaleza. Nós queremos reforçar, iremos reforçar, é uma prioridade nossa, inclusive com drones, botões de pânico em pontos de ônibus mais vulneráveis, que nós já fizemos até um levantamento nesse sentido, onde tem mais assalto, assédio, a Guarda Municipal vai estar mais atenta a essa questão. Nós vamos usar inclusive helicóptero. Eduardo Girão disse que, se eleito, tem o objetivo de transformar a Guarda em Polícia Municipal. Além de reforçar o efetivo, o candidato prometeu investir em mais inteligência, como o uso de reconhecimento facial em prédios públicos de Fortaleza. Especialmente em postos de saúde, em hospitais, e investir em grupos de inteligência, para que a gente possa, junto com a Polícia Militar, ninguém faz nada sozinho, esse time que está aqui, tem já uma história de relacionamentos, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, para que a gente possa fazer um trabalho coordenado de segurança e cumprir nosso papel em Fortaleza, para dar tranquilidade à população. Ministérios da Defesa e da Justiça vão atuar no Ceará para garantir a segurança nas eleições. Em Brasília, um centro de operações vai monitorar as ocorrências. No domingo, 1.600 militares de três estados vão atuar em 26 cidades cearenses. Só na capital, 700 homens do exército estarão presentes em 17 zonas eleitorais. Eles estarão em áreas específicas, no centro do estado, na região sul, na região norte, e cada uma dessas áreas há uma distribuição por unidade, onde o comandante daquela unidade tem um contato com o juiz eleitoral, e há vários oficiais de ligação com cada zona eleitoral, cada local de votação. Já a Polícia Federal está desde o início da semana na organização da segurança das eleições. 300 agentes serão deslocados para 27 localidades. Esses locais foram definidos com base, então, nas informações de inteligência e também na melhor distribuição no território do Ceará, para tentar abranger a maior quantidade possível de municípios. Além das Forças Armadas e da Polícia Federal, as eleições serão acompanhadas em tempo real pelo Ministério da Justiça em Brasília, através do Centro Integrado de Comando. Nós podemos, eventualmente, avisar alguma autoridade local para tomar uma providência, se houver algum problema no sentido de impedir que algum eleitor vote. Equipes de segurança e representantes dos 26 estados estarão no centro de comando e vão acompanhar o dia da eleição e as ocorrências por meio de um painel com informações atualizadas, como cidades, estados, tipos de crimes e o número de agentes de segurança envolvidos. O monitoramento aéreo também deve ser feito com o uso de drones. Segundo o Ministério da Justiça, a operação tem como foco monitorar possíveis crimes eleitorais, ameaças e atentados, garantindo um processo eleitoral seguro. Última pausa. Na volta, a gente relembra a visita do Papa João Paulo II à Fortaleza há 44 anos. É o quadro TBT-CE2. E está tudo pronto para o debate da TV Verdes Mares entre os candidatos que concorrem às prefeituras de Fortaleza e de Juazeiro do Norte. É hoje à noite. Não sai daí, a gente volta já. A gente volta a falar de eleição. Na região norte do Ceará, 12 candidatos estão na disputa pela prefeitura das cinco cidades mais populosas. Esses municípios impulsionam a economia cearense na indústria e no turismo. Quem busca ser prefeito ou vereador, ainda que com funções diferentes, tem uma tarefa em comum. Desenvolver políticas públicas que beneficiem a cidade. A gente precisa trabalhar para sumir a casa, ajudar os companheiros da gente, os filhos da gente. A gente precisa mais de trabalho, de emprego para a cidade, para melhorar a cidade. Eles focar em creche em tempo integral para poder ajudar a vida das mães, porque quando a gente não tem a ajuda de alguém poder ficar para a gente trabalhar o dia todo. Nos últimos quatro anos, o número de habitantes das cinco cidades mais populosas da região norte aumentou. O maior crescimento foi em Tianguá. O município da Serra da Ibiapaba saiu de 76 mil para 86 mil moradores. O crescimento populacional desses cinco maiores colégios eleitorais da região norte faz com que eles se consolidem como polos da disputa política no interior do Ceará. É bastante importante conquistar internamente, dentro do partido, para que essa liderança seja indicada pelo partido. Então, se ela fez vereadores em cidades importantes e uma boa câmara de vereadores também nessas cidades. Quando se fala no perfil dos candidatos que concorrem a essas prefeituras, a maioria é composta por homens brancos e casados. A faixa etária vai de 40 a 84 anos. A maior parte tem ensino superior. Esses candidatos trabalham ou em cargos públicos ou no setor privado. Doze candidatos concorrem à prefeitura das cinco cidades mais populosas da região norte. Outros 588 tentam uma vaga como vereador. 90 candidatos que concorrem a prefeito ou vereador tentam reeleição. É também uma possibilidade de dar visibilidade à agenda dessa liderança. Então, é super importante e a disputa tende a ser acirrada nessas cidades. Sobral tem a maior economia de todo o interior do Ceará. Por aqui, a indústria de calçados é destaque, assim como em Itapipoca e em Camusim. Já Tianguá e Acaraú têm o comércio como atividade principal. Especialistas explicam que a situação econômica de uma cidade também pode influenciar o eleitor na hora de decidir o voto. No final das contas, o eleitor sente o desenvolvimento econômico. Então, o que é isso aí? Parte pela saúde, pela segurança, pelo ambiente de inovação, pelo emprego, pelo salário. Então, se ele sentir confiança naquele candidato que está passando as propostas, ele vai se sentir apto a votar. Estamos no mês do idoso e aqui no Ceará quase 600 mil eleitores têm mais de 70 anos. Embora não seja obrigatório votar nessa idade, estimular esse público a ir às urnas gera cobrança nas políticas públicas. Aos 73 anos de idade, dona Lúcia Helena sabe bem o que deve considerar ao participar de uma eleição. Não é só ir para a urna, não. Nós temos que estudar, pensar o que está sendo feito, o que não está sendo cumprido, o que foi prometido e não está sendo cumprido. Isso é importante. Assim como ela, há mais de 594 mil eleitores com mais de 70 anos aptos a votar no Ceará. Além de ser um direito fundamental, o voto no Brasil é um dever para grande parte da população. No entanto, há algumas exceções, como é o caso das pessoas com mais de 70 anos. O eleitorado dessa faixa etária já não é mais obrigado a comparecer às urnas, mas desempenha um papel importante ao participar do processo eleitoral. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, os idosos com mais de 70 anos representam 8,57% do eleitorado do Ceará. Quais são as propostas dos candidatos a prefeito de Fortaleza melhores para a questão do envelhecimento? Fortaleza é uma cidade boa de se envelhecer. Quais são os empecilhos, quais são os obstáculos, quais são as dificuldades que as pessoas idosas têm em Fortaleza? Seja aquele que está em uma instituição de longa permanência ou aquele mesmo que está em casa, que tem autonomia, é importante. Para quê? Para diminuir a invisibilidade do idoso e criar caminhos para melhorar as políticas públicas. Segundo a Associação Cearense Pró-Idosos, que atua em defesa dos direitos desse público, o principal desafio para o voto de pessoas com mais de 70 anos é a acessibilidade. O grande desafio não é estimular a pessoa a ir até o voto. Primeiro porque elas têm essa noção e esse desejo de cidadania, porque foram pessoas que ao longo da vida participaram dessa luta. Mas o acesso ao voto hoje é um grande desafio para nós. No Ceará, o Ministério Público firmou parceria com instituições de longa permanência e outros representantes para buscar formas de transpor os desafios e incentivar a participação dos idosos nas eleições. Nós vamos criar um projeto para, a partir de 2025, melhorar a acessibilidade, incentivar a participação política, criar sessões eleitorais em instituições que cuidam de idosos, incentivar a participação como mesários. A obrigatoriedade do voto pode até acabar, mas a cidadania não acaba aos 70. Hoje a TV Verdes Mares faz o último debate antes do primeiro turno com os candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza e de Juazeiro do Norte. Por isso vamos conversar ao vivo com os nossos mediadores aqui no telão Leal Motafilho, que vai mediar o debate em Fortaleza, e Lorena Tavares, que vai mediar em Juazeiro do Norte. Que honra ter os dois aqui essa noite. Sejam muito bem-vindos. Vou começar com o Leal. Boa noite, meu parceiro. Como é que está por aí? Tudo pronto? Oi, Raíssa. Muito boa noite para você também. Que prazer conversar com você aqui no C2. Para Lorena e para você aí de casa que nos acompanha. Nós já estamos aqui no estúdio do debate. Está tudo pronto, está tudo preparado. Faltam menos de três horas para esse confronto de ideias entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Eles vão ocupar este espaço aqui do nosso estúdio. Inclusive, as bancadas já estão distribuídas e divididas nesse lado do nosso estúdio. Participam hoje do debate os candidatos cujos partidos têm representatividade parlamentar no Congresso Nacional. Vão ser quatro blocos. Dois com temas livres e dois com temas determinados que eu vou sortear aqui no estúdio ao vivo. No último bloco, os candidatos também vão ter espaço para as considerações finais. O debate é uma oportunidade para você, eleitor, conhecer as propostas e decidir o seu voto. É o último confronto a três dias do primeiro turno das eleições de 2024. O debate começa às 10 da noite, hein? E ao mesmo tempo acontece o debate em Juazeiro do Norte. Vamos então até o Cariri para falar com a Lorena Tavares. Oi, Lorena. Oi, Leal. Muito boa noite para você, para a Raíssa, para todos que nos acompanham. Aqui também, meu amigo, está tudo pronto, preparado para receber os candidatos, né? Lembrando que os candidatos mais bem posicionados é que nós vamos receber aqui. Eles também têm representatividade no Congresso Nacional. Isso é importante frisar. E vai ser nesse espaço, né? Você mostrou daí e a gente mostra daqui também. Vai ser nesse espaço. Gledson Bezerra vai estar aqui. E Fernando Santana, além do outro lado, esta noite. E eu conto com a participação de todo mundo. Lembrando que esse debate, assim como acontece aí em Fortaleza, vão ter dois temas, dois blocos, né? Com temas livres e também dois blocos com temas determinados. E claro, ao final, eles também terão espaço para as considerações finais. Eu espero você às 10 horas da noite, aqui na TV Verdes Mares, Cariri. Raíssa. Obrigada, Lorena e Leal. Boa sorte aos dois. Vou estar acompanhando e torcendo. Beijão. Há 44 anos, Fortaleza recebia o Papa João Paulo II. Uma visita que ficou para a história do Ceará. Vamos relembrar no quadro TBT. João Paulo II foi o primeiro e único Papa a visitar o Ceará. Ele desembarcou em 9 de julho de 1980 em Fortaleza. Ao chegar, beijou o chão no antigo aeroporto Pinto Martins. Foi decretado feriado para receber o Papa. No Castelão, a multidão foi tanta que os portões acabaram arrombados e três mulheres morreram pisoteadas. 120 mil pessoas acompanharam a cerimônia dentro do estádio. Depois, pela tarde, João Paulo II voltou para a missa de abertura do 10º Congresso Eucarístico Nacional, do lado de fora do Castelão, acompanhada por 1 milhão e 200 mil pessoas. No dia 10 de julho, participou de encontro com bispos no auditório do Centro de Convenções. Depois, à tarde, se despediu de Fortaleza. E hoje, na hora da partida, algo que muita gente vai dizer que foi simples coincidência. O Papa deixou o Ceará debaixo de chuva. Às 4 horas da tarde, o avião levantou o voo para Manaus. Missão cumprida. Beijo grande, boa noite. Até amanhã. Domingos.